o que é assim menino e ganha dinheiro de todos os reis aqui ó e almoçar ganhar cedas na obra é a extra aí é ela ó hora besta aí é o gregão ia ficar mais novo agora o deus é zinho Começamos essa obra aí Fazendo essa casa Sendo levantado aí Os pilares Fazendo os ligamentos E fazendo os ligamentos E aí Se inscreve no canal Deixando seu joinha Seu like Se casando aqui No Eusébio, Ceará E saindo da fundação Olha a ferragem Tá tudo feito Isso aí galera Valeu Rocha Lolo Chegão aqui Vai pro canal do Youtube Tudo E aí E aí Bom